O escritor João Ubaldo Ribeiro morreu aos 73 anos, vítima de uma embolia pulmonar. Ele era casado e tinha quatro filhos. Mestre, repórter, redator, colunista, cronista, escritor, João Ubaldo é reconhecido como um dos maiores dos últimos tempos, pela crítica, pelos colegas e pelo público. O escritor baiano da ilha de Itaparica nasceu em 1941. Formado em direito sem nunca ter advogado, logo que a Bahia lhe deu régua e compasso, partiu para fazer a releitura do país, dos seus tipos, de nossas histórias. Escreveu o primeiro livro aos 21 anos de idade, Setembro não tem sentido. Mergulhou fundo em Vivo o Povo Brasileiro, romance de fôlego que levou o prêmio Jabuti, assim como seu sargento Getúlio, a história marcada pelo regionalismo, impregnado da cultura e dos costumes do Nordeste Brasileiro. Esta obra, junto com Vivo o Povo Brasileiro, de 1984, faz parte da lista dos 100 melhores romances brasileiros do século. João Ubaldo recebeu diversos prêmios no Brasil e no exterior, entre eles o prêmio Camões, em 2008, o mais importante da literatura em língua portuguesa. Em 2011, em Paraty, durante a Flip, foi o grande homenageado. Vários de seus livros receberam adaptações para o cinema e o teatro. O filme Deus é Brasileiro, um dos maiores sucessos do cinema nacional dos últimos tempos, é baseado no conto Santo que não acreditava em Deus, de João Ubaldo. Eu sou muito religioso, ninguém sabe, eu não tenho cara. Eu tenho cara de ateu. Eu sou carola. Participou várias vezes do programa Sem Censura, com Leda Nagli. Você lê o jornal e fica indignado com alguma coisa e vai lá e escreve? Sempre, sempre, sempre eu leio o jornal. Para mim é uma tortura. Eu leio o jornal porque eu tenho que ler, porque eu tenho que ter assunto para escrever. O corpo de João Ubaldo Ribeiro está sendo velado aqui na sede da Academia Brasileira de Letras. Durante todo o dia, amigos e parentes vieram se despedir do escritor, que ocupava a cadeira número 34 da instituição. O legado importante é, para cada um de nós, a memória. Mas para o Brasil, para a língua portuguesa, a obra é dele. Além do grande escritor que era, do grande cronista que era, era essa pessoa, quer dizer, no dia a dia, assim, com os amigos, muito generosa, muito aceituosa, muito carinhosa.